Os apócrifos, a palavra apócrifa do grego, ela quer dizer livro secreto, livro oculto, livro reservado, que não se podia ser lido ou não era lido. Essa é a ideia do livro apócrifo. Livros apócrifos, será que todos os livros apócrifos verdadeiramente não são importantes? Será que realmente todos esses livros que são considerados fora do cânon bíblico, eles não têm valor, não têm importância? Quero trazer para vocês aqui hoje, nesse shiur, nesse vídeo, coisas muito importantes que estão contidas em alguns livros apócrifos, que continuam tendo um valor muito grande para o povo de Israel. Então, fique conosco aqui até o final desse vídeo. Eu sou Rabino Yossef Baru, trazendo mais esse vídeo. para vocês. Shalom, shalom, queridos. Estamos de volta com mais um vídeo, mais um trabalho realizado aqui para trazer conhecimento a vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre os livros apócrifos. E há uma coisa muito importante que você precisa saber. Você precisa conhecer. Existe um cânon bíblico. Existe o cânon do Antigo Testamento, o chamado Antigo Testamento, e existe o cânon do chamado Novo Testamento. A organização dos livros que estão na sua Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Quem foram as pessoas que colocaram esses livros aí? Quem foi que disse que esses livros são os livros únicos e verdadeiros que têm que estar aí? Talvez você não conheça a história. Talvez você não conheça como foi a organização desses livros. E aqui nesse vídeo, hoje, eu quero trazer isso para vocês, esclarecer para vocês hoje aqui. Existem muitas informações importantes. E quando nós vamos falar de livros, livros que vão trazer informações importantes, que vão envolver a nossa fé, que vão envolver tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que desejamos, aonde nós depositamos a nossa confiança espiritual, é importante você conhecer. É importante você saber. Eu sei que existem vozes de pessoas que vão dizer, não, deixa esses livros para lá. Esses livros não têm importância. Esses livros foram considerados não inspirados. Por isso, eles não entraram no cânon bíblico. Eles não têm valor. Mas eu quero dizer para você aqui hoje que, por causa de alguns livros não terem entrado no cânon, muitas pessoas não conhecem o período da história onde surgiu uma festa muito importante no meio do povo de Israel que você encontra lá escrito, na Bissorat Yohanan, no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 22, dizendo que em Jerusalém era inverno e Yeshua estava passeando nos alpendres de Salomão na festa da dedicação, que em hebraico nós vamos chamar de Hanukkah. Agora você vai pensar assim, onde surgiu essa festa? Que lugar está escrito que Deus ordenou essa festa? Pois é, se não tivessem tirado a oportunidade das pessoas conhecerem alguns livros apócrifos, que são considerados apócrifos, as pessoas conheceriam o que significa essa festa, o que é essa festa, e por que o povo judeu celebra essa festa, visto que o próprio Messias de Israel também estava nessa festa. Então, queridos, convido vocês para que a gente possa entrar aqui no nosso material, mas antes eu vou pedir a vocês novamente, por favor, deixe aqui o seu like, deixe o seu like, é muito importante para o nosso vídeo. Eu quero pedir a você que está entrando aqui hoje, que está chegando aqui hoje, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, porque quando você se inscreve no canal, você vai ter as notificações, é claro que você precisa acionar o sininho, o sininho ali, para que você tenha todas as notificações de todos os vídeos que nós vamos subindo, todo o material que a gente vai produzindo. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante o compartilhamento, porque você está nos ajudando a fazer com que a mensagem chegue ao maior número de pessoas. Então, queridos, vamos entrar aqui no nosso material que preparamos para vocês, os livros apócrifos, vamos então aqui compartilhando. Então, queridos, abrindo o nosso material aqui, como sempre, nós já compartilhamos com vocês a nossa Zil, a ZEITIOCEF ECHIVA UNIVERSITY. É a nossa ECHIVA, a nossa escola judaica, onde você tem a oportunidade de estudar dentro do conteúdo teológico, bíblico, desde o Sefer Bereshit, de Gênesis, até o Sefer Hidgalut, o livro de Apocalipse, dentro do seu contexto original, dentro do seu contexto da língua em que foi escrito, trazendo também comentários dos sábios de Israel, na visão dos rabinos, conhecimentos antigos, aonde a gente vai trazer para você, e você vai ter acesso à informação. Muito importante conhecer com seriedade, não com especulações, não com machismos, mas trazer sim o material, a grande riqueza que existe dentro do material judaico, da produção de vários séculos de trabalho, dos rabinos de todos os tempos, em que trouxeram para nós informações que já fazem mais de dois mil anos. Então, assim, é uma Yeshiva, é uma escola que tem sido uma bênção para muitas pessoas. Ela está registrada aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e agora aqui no Brasil, tendo a oportunidade de dar às outras pessoas acesso à informação. Então, olha, aqui abaixo, na descrição do vídeo, você vai ter todas as informações de como ingressar na nossa escola, de como estudar conosco, de como se formar e ter um crescimento acadêmico, dentro do conhecimento bíblico, dentro do conhecimento judaico, ou seja, reforçando toda a sua fé em Deus, na palavra, no Messias de Israel, e também dentro dos mandamentos de Deus. Então, não perca tempo, entra aqui no link, acessa a nossa secretaria, e você vai ter informações muito mais detalhadas para que você possa desfrutar da nossa Zil, Azeite, Ocef e Shiva University, ou seja, a nossa universidade, a nossa escola judaica. E eu trago para vocês aqui uma promoção que nós estamos fazendo nesse mês de novembro, somente no mês de novembro. Você vai ter a oportunidade de se inscrever e não pagar a matrícula. Então, estamos com o desconto da matrícula nesse mês de novembro, mas só vale para o mês de novembro. Se você fizer a inscrição já no mês de novembro, você não paga a matrícula. E tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Agora, corre, porque tem muita gente procurando e você precisa garantir o seu lugar. Então, olha, aqui na descrição você vai ter as informações mais detalhadas. Sente em contato conosco, você já é muito bem-vindo à nossa Zil, Azeite, Ocef e Shiva University. Baruch Hashem, vamos então, vamos iniciando aqui o nosso material, como bem falamos. hoje, trazendo para vocês sobre os livros apócrifos. Então, assim, quantos existem? Por que foram rejeitados? Você precisa saber de informações relevantes dentro desses livros. Quando a gente fala de livros apócrifos, muitas pessoas por não conhecer desprezam esses livros e eu vou dizer para vocês que existem muitos líderes, muitos pastores que não conhecem a fundo o tema e eles já desprezam os livros apócrifos. Eles desprezam como um todo. Claro que houve critérios tanto para o cano judaico, que é o cano do Antigo Testamento, quanto o cano ali do período neotestamentário, houve critérios para excluir tais livros, livros que não eram inspirados por Deus, livros que continham heresias e a pergunta é o que é heresia? Na visão de quem é heresia? Então, é muito importante entender o que significa ser herético, o que significa ser heresia em um material. Então, quem é que está falando? São os heréticos que estão falando que o que eles acreditam que está errado, eles pensam que estão certos e quem está certo para eles é o errado, é os heréticos. Porque o povo judeu para o cristianismo é um povo herético. Então, é muito importante você conhecer alguns pontos da história e isso eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. e eu peço a você que mais uma vez você compartilhe esse vídeo. Vai ser muito importante que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas para que as pessoas possam conhecer esse tema, um tema tão valioso, um tema que vai esclarecer, vai clarear a mente de muitas pessoas. Então, quando a gente fala de livros apócrifos, o que seria livros apócrifos? A palavra apócrifa do grego, ela quer dizer livro secreto, livro oculto, livro reservado, que não se podia ser lido ou não era lido. Essa é a ideia do livro apócrifo. O termo hebraico que é Ritson é a ideia de livros externos, são livros que estão fora de alguma coisa. Então, essa seria a ideia dentro do hebraico. Então, esses livros são livros que estão à margem, estão à margem da Bíblia, do Tanar. e a gente vai ver aqui com calma o que envolve o quadro do cânon judaico e o quadro dos livros neotestamentários. Então, acompanhe comigo aqui, siga comigo, porque você hoje vai compreender muita coisa que talvez você não tenha tido acesso. E a gente começa, claro, falando justamente do que é chamado Antigo Testamento. Tudo que foi dado por Deus, tal como a Torá, a lei, os cinco livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, os profetas, ou seja, envolvendo todos os profetas maiores e menores conhecidos assim, e depois os escritos sagrados, que para o cristianismo é os livros poéticos, que é conhecido como Tanar em hebraico. Tanar, que é a junção dessas três palavrinhas, Torá, Nevin e Ketuvim, ou seja, lei, profetas e escritos, ou seja, o chamado Antigo Testamento. Esse é o cânon judaico. E esse cânon judaico foi organizado a partir do sacerdote Ezra, de lá até os homens da Grande Assembleia, que vai terminar justamente com a destruição do templo, no ano 70. Bom, decidiram compor o conjunto de livros sagrados que seriam considerados inspirados por Deus, que são justamente esses livros que estão dentro do que é conhecido como Antigo Testamento. Já outros livros ficaram de fora deste cânon. Quando a gente pega a totalidade dos livros que são considerados apócrifos, são exatamente 113 livros. Só que aqui, agora, a gente vai compartilhar alguns desses livros do chamado Antigo Testamento, que não entraram e por isso não estão ali no que é chamado de Bíblia hoje. O Sefer Adama Arishon, o livro de Adão, que é atribuído a Adão, o primeiro homem. E aí você tem uma referência até para mostrar justamente essa interação de Adão com todo mundo criado, que é do capítulo 1 até o capítulo 3. Você tem o Sefer Hanor, que é o livro de Enoque, também é atribuído, é a autoria desse livro a Enoque. Você vai encontrar as referências, Sefer Bereshit, lá em Gênesis, capítulo 5, do verso 21 ao 24, e também a carta de Judas, a carta antes de Apocalipse, que ali é o capítulo 1, ele só tem um capítulo, o verso 14 ao 15, vai mencionar Enoque e as profecias do seu livro. O Sefer Yetzirah, que é o livro da criação que é atribuído ao nosso pai, Avraham, nosso patriarca Abraão. Também você encontra essa referência em Gênesis, capítulo 2, verso 5. O Sefer Hayashar, ou livro de Jazer, que é um autor é anônimo, porém você encontra essa referência desse livro escrito em Josué, capítulo 10, verso 13, e o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 18. Lá vai estar dizendo que os eventos ali citados estão escritos no livro de Jazer, ou seja, o Hayashar. O Sefer Hamakabim, que são o livro dos macabeus, e outros, que conforme nós falamos, são 113, são vários livros que não entraram nesse cânon judaico. Mas esses livros não perderam o seu valor histórico e nem seu valor, às vezes, profético, para o povo judeu. São conhecidos também outros livros, eles vão, dos que eu vou citar aqui também, que a palavra apócrifo em hebraico, ele vai ser lido como Sfarim Ha'Hitsonim, os livros externos, como Sefer Ha'Yuvalim, o livro dos jubileus, Sefer Ben-Sirah, o livro de Ben-Sira, Sefer Yehudit, o livro de Judit, Sefer Tovia, o livro de Tobias, e o Sefer Baruch, o livro de Baruch. Então, veja quantos livros, na realidade, a gente tem de importante. Olha, eu estou listando para vocês aqui os livros que para o povo judeu é importante, mesmo sendo considerados apócrifos, são lidos, são estudados, tem como referência histórica e muitas das vezes até profética, como o livro de Enoque, por exemplo, e é importante para o povo judeu, ainda estudado até o dia de hoje, mas o que o cristianismo trouxe para o mundo? Não, isso é livro apócrifo, não tem valor nenhum. Não entrou nem no cano judaico, nem no cano cristão, então isso não tem valor nenhum. Eu estou trazendo para vocês a importância, porque quando nós estamos lendo as escrituras, nós às vezes temos informações que estão faltando conexões e essas conexões muitas vezes vão estar nesses livros considerados como apócrifos, como o livro de Enoque, por exemplo, Sefer e Tzirá, o livro da criação. Então, são muitas informações que às vezes ali no escrito bíblico, dentro do cano, ele está meio que faltando uma explicação aqui ou ali e você contém dentro desses livros apócrifos, ou seja, dentro desses livros que não entraram no cano, respostas. E esse é o valor que nós trazemos na nossa Yeshiva. Novamente, eu falo para vocês da nossa Zil aqui. Nós trazemos as informações que estão faltando, dando acesso aos alunos, à informação, para que os alunos possam conhecer esses materiais que muitas das vezes eles são privados de conhecer, muitas das vezes com essa ameaça de heresia. Mas vamos continuar aqui. Muita coisa importante para falar para vocês aqui hoje. Bom, então vocês entenderam como nós mencionamos sobre os livros do chamado Antigo Testamento. Existem outros que eu não trouxe aqui. esses eu trouxe como dos mais importantes que são lidos e estudados até o dia de hoje. Mas nós também vamos ter isso dentro do conteúdo neotestamentário, ou seja, dentro do Novo Testamento. Tudo que foi ensinado pelo nosso Messias Yeshua e escrito pelos seus discípulos ficou conhecido como Brit Hadashah, ou seja, a Nova Aliança, ou seja, o chamado Novo Testamento. O cânon neotestamentário foi organizado a partir de quatro concílios em 56 anos. Decidiram compor o conjunto de livros sagrados que seriam considerados inspirados por Deus. Quais são esses livros que foram considerados inspirados? Ou seja, todos os 27 livros que estão ali no chamado Novo Testamento. Ou seja, Absorato e Matai, que é o Evangelho de Mateus, Bissorato e Marcos, Evangelho de Marcos, Bessorato e Lucas, o Evangelho de Lucas, Bessorato e Ocanã, o Evangelho de João. Aí nós temos Maceia Shalichim, Atos dos Apóstolos, Igrot Paulus, as cartas de Paulo, Igeret Iacov, a carta de Tiago, Igrot Kepha, as cartas de Pedro, Igrot Yohanã, as cartas de João, Igeret Yerudá, a carta de Judas, e o Sefer Hidgalut, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Então você tem ali nesses livros que foram separados por esses quatro concílios, esses são os livros e cartas que foram considerados sagrados e inspirados por Deus. Porém, outros não vão entrar. Agora, por que não entraram? E agora, eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos falando aqui de pessoas que decidiram. Não estamos falando de autoridades judaicas, como foi do Antigo Testamento. Quem foi que fez aquela separação? Lembra? Foi desde o sacerdote Ezra, você vai lembrar de Ezra e Neemias que retornaram do cativeiro, Babilônico e Persa? Então, eles foram os que começaram a organização do cânon e isso vai se estendendo até os homens da Grande Assembleia, que é o Zanchei, aqui nesse Itagdolá, que vai até quase a destruição do tempo. Ou seja, qual livro que entra, qual livro que não entra, o que a gente pode deixar, o que a gente pode não deixar, quais são os critérios, vamos manter os livros que só foram escritos em hebraico, dentro da terra de Israel, os que foram fora não. Então, assim, foram vários critérios de autoridades rabínicas e judaicas que compuseram esse cânon judaico. Mas e o cânon cristão? Quem foi as autoridades? Romanas. Primeiro, não tinha judeu ali e a autoridade agora está na mão dos romanos, dos chamados pais da igreja, a partir de Constantino em diante, em quatro concílios. Então, eu quero que você olhe aqui, porque os critérios deles não foram critérios de inspiração espiritual. Não foi. Vocês vão ver que são critérios tendenciosos. Então, veja comigo aqui. Isso está sendo muito importante e eu espero que seja muito esclarecedor para muitas pessoas que não conhecem esse tema. no total de 27 livros. Mas quem criou esse conjunto de livros? Uma igreja romana. Deixaram de fora outros vários livros. E por quê? Porque não foram considerados inspirados. Então, mas assim, por que não foram considerados inspirados? Ora, não era só pelo que estava escrito. Ou seja, de temos inspiração divina porque temos mandamentos divinos ou porque tem revelações ou profecias. Não. Nós vamos ter informações de que o conteúdo era judaico, então não podia entrar. Então, assim, olha, como Apocalipse de Pedro, Pastoral de Hermas, Carta de Barnabé, Atos de Paulo, Apocalipse de Paulo, Carta aos Laodicenses. E aqui uma coisa muito importante. O que temos de muito importante aqui? É que muitos livros não entraram no cânon porque eram muito judaicos. Essa é a desculpa daqueles concílios. Qual era, então, o problema? A grande tentativa de separar o Messias judeu e o Evangelho do seu contexto original. O contexto judaico. tornando o Novo Testamento um livro totalmente cristão e não judaico. Mas com características universais, neutras, ou seja, romano, ou seja, não, ele não é do povo judeu, ele é de todos. O cânon neotestamentário foi organizado a partir de quatro concílios em 56 anos. E aqui eu quero trazer um pouquinho mais de detalhes para vocês. Vamos lá no primeiro concílio, que foi de 366, a 364 da Era Comum, ou seja, depois de Cristo. O concílio foi o concílio de Laodiceia. Nesse concílio, eles trouxeram vários livros e excluíram, naquele momento, a primeira carta de Pedro, a carta de Tiago, a carta aos hebreus e Apocalipse. Por quê? Porque eram muitos judaicos. Esse era o argumento. você compreende, você entende o porquê que Deus está trazendo o judaísmo messiânico de novo nesses últimos tempos? Eu vi que algumas pessoas no outro vídeo, falando que eu estava trazendo, falando mais de Israel do que de Yeshua. Precisa retornar para Jerusalém, meu filho. Precisa retornar para Jerusalém. Vocês estão muito fora de Jerusalém. Vocês estão muito em Roma. porque o Yeshua, o Messias que tem se conhecido, é o Messias com características romanas. Então, eu não preciso, novamente, falar dos fundamentos da fé. Eu tenho que trazer para você o que você precisa entender. Então, eu estou falando para pessoas que questionaram de que eu estou falando muito de Israel e menos de Yeshua. Eu estou falando de Yeshua porque precisa retornar para Yeshua, o verdadeiro Messias de Israel, não o Messias romano. É sair de Roma de verdade, abandonar as práticas pagãs, as práticas das tradições que veio da Igreja de Roma. Então, voltando aqui, veja que nesse concílio de Laodiceia, veja só a primeira carta de Pedro, a carta de Tiago, a carta dos Hebreus e Apocalipse ficaram de fora. Aí veio o segundo concílio, o segundo concílio que foi em 393. que foi o concílio de Ipona e também o terceiro concílio que foi em 97, o concílio de Cártago e ali foram definidos os livros que são conhecidos até hoje. Aí, no quarto concílio que foi em 419, que foi chamado o segundo concílio de Cártago, o cânon foi estabelecido, ou seja, foi fechado de vez. Os livros Apocalipse de Pedro, Evangelho aos Hebreus, Evangelho de Tomé e Pastoral de Hermas foram rejeitados porque continha neles doutrinas de santificação, guarda dos mandamentos mosaicos e por isso foram considerados apócrifos. Gente, esse é o critério? O critério não era para ser se era inspirado ou não por Deus? Agora, porque a carta ou o livro contém mandamentos da Torá ou características de uma comunidade de crentes daquele período que conservava os mandamentos de Deus, que guardavam as festas, que guardavam o Shabbat, que comia caché. Então, não, isso é muito judaico. Não vamos selecionar essa carta, não. Ela não precisa entrar. Vamos deixar as cartas que estão mais neutras, que a linguagem é mais universal. Então, você compreende aonde é que está o direcionamento daquela comunidade de líderes que resolveram separar e estabelecer o que é e o que não é? Então, aqui o nosso objetivo hoje é trazer para vocês e mostrar que o conteúdo que nós hoje estamos vivendo dentro do judaísmo messiânico é justamente o que eles viviam no passado. esse foi o grande problema para os líderes da igreja de Roma, pois o caminho era excluir qualquer coisa judaica do Novo Testamento e da nova fé no Messias, ou seja, uma fé conforme Roma, não conforme Israel. Esse era o objetivo. E aqui a gente termina esse shiur dos livros apócrifos, que aqui, é claro, eu não estou trazendo de forma exaustiva sobre todos os livros apócrifos, mas eu quis mostrar para vocês que há livros que são importantes e devem ser considerados conforme as palavras do nosso Mashiach e Yeshua na Bissorato Matai, Evangelho de Mateus capítulo 5 verso 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Porque, em verdade, eu vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio, essa é a expressão em português, em hebraico está nenhum iod ou tag errad, passará da lei sem que tudo seja cumprido. A pergunta é, o céu e a terra já passou? Não. Então, tem que ser cumprido todos os pontos da Torá. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, da onde? Da lei. Por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele, porém, que os cumprir, cumprir o quê? Os mandamentos da lei. E ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for melhor, não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bom, queridos, eu espero que você tenha compreendido o que nós buscamos trazer para vocês hoje aqui. e a nossa intenção foi mostrar que conteúdos daquele tempo passado eram conteúdos em cartas que não entraram ali no cano do Novo Testamento, porque tinham um conteúdo judaico. Ou seja, realmente, Roma conseguiu descaracterizar muito a parte da Boa Nova, da Bessorá, do Evangelho, do Messias de Israel. Mas, Baruch Hashem, que nesses últimos dias, ele está fazendo uma restauração. Ele está trazendo todos nós, todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, de volta à origem da fé, à origem das escrituras, de volta a Jerusalém. Ou seja, para aprender realmente o que foi ensinado de fato. Agora, bom, a gente vai deixar assim, né? Se foi bom esse vídeo para você, se você gostou, se te edificou, você vai deixar seu like aqui, você vai deixar o seu comentário e aí nós vamos fazer uma segunda parte que temos boas coisas para falar dos livros apócrifos e pontuar alguns livros apócrifos aqui e os assuntos que estão neles, tá? É dando o direcionamento para vocês aqui de alguns livros que tenho certeza que vai trazer muito conhecimento, muito conteúdo para vocês. Inclusive, a gente pode até deixar a partir do próximo, né? Dependendo aqui do comentário de vocês, na descrição também para vocês baixarem alguns, né? E isso eu estou falando com responsabilidade aqui dentro do contexto judaico. Tá bom, queridos? Bom, nós vamos terminando esse vídeo aqui e mais uma vez eu quero pedir a vocês que ao entrar aqui na descrição desse vídeo, você vai ver a descrição da nossa Yeshiva, venha estudar conosco, muita coisa boa para você aprender, para nós compartilharmos com você, para você ter acesso a muita informação, então entre em contato com a nossa secretaria, também o nosso curso que está disponível, né? Que é o curso de judaísmo, da fé aos costumes, aonde você vai aprender muito sobre o povo de Israel, o povo judeu, suas características, o que o povo de Israel veste, né? O que o povo de Israel come, quais são as festas que festeja, qual foi a influência do povo judeu no mundo, na arte, na ciência, na política, na música, tem muita informação para vocês nesse curso e eu tenho certeza que vai trazer claridade, esclarecimento a muita gente que precisa conhecer sobre o judaísmo. Então também aqui na descrição do vídeo você também vai ter todas as informações para estar adquirindo o nosso curso. Bom, queridos, nós fomos terminando por aqui, espero que tenha edificado a sua fé, compartilhe o nosso vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom uvrahá a todos, que o Eterno vos abençoe, xalom, xalom. Eterno vos abençoe, tchau, 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 tchau.